É sempre lindo andar na cidade de São Paulo O clima engana, a vida é grana em São Paulo O clima engana, a vida é grana em São Paulo O clima, a vida é grana em São Paulo O clima, a vida é grana em São Paulo O clima, a vida é grana em São Paulo O clima, a vida é grana em São Paulo O clima, a vida é grana em São Paulo O clima é grana em São Paulo